Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades! Olá, turminha do planeta Terra! Oi, Cabu! Turminha, eu acabei de pousar a minha nave interestelar com propulsão a jato! Eu acabei de passar por uma tempestade na Ilha dos Piratas! Eram raios e trovões caindo por todos os lados! E aquela tempestade mal conseguia ver em minha frente! Foi quando avistei uma pequena pressa de luz! E eu acelerei a minha nave! E passei pelo meio da tempestade! Chegou da sua viagem, ô cara do pé grande! Olá, doutora Ratazana! Eu acabei de chegar assim e passei por uma tempestade e tanto! Mas ainda bem que eu achei uma presta de luz e saí da tempestade! Com medinho de chuva! E depois vai falar que é super-herói! Não, doutora Ratazana, não é disso que eu estou falando! Sabe, turminha, se eu tivesse com medo de chuva, não tem problema falar também! Ai, ai! Eu adoro ver a chuva caindo! E aquele cheiro de chuva! Ai, eu adoro! Cheiro de chuva! Eu não gosto de cheiro de chuva! E também nem gosto de chuva! É cada uma que esse cara do pé grande inventa! Cheiro de chuva! Ai, ai, ai! Deixa eu ir para o meu laboratório! Porque eu tenho mais o que fazer! Ou melhor, eu não tenho nada o que fazer! Ai, 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 ai! Ai, cheiro de chuva! Ai, ai! Ai, esse rato não aprende mesmo! Ah, falando em aprender! Turminha, vocês querem aprender como se forma chuva? Sim! Eu sabia! Ah, mas antes disso, vamos falar a palavra mágica do guardião! Em 3, 2, 1... Tchim-tchim! Aproveita, se inscreva no meu canal, deixe seu super-like e aperte o botão do sininho! Agora, estamos prontos para saber como se forma chuva! Guardiões, a chuva é um fenômeno climático muito importante para a vida no planeta Terra! Tanto para os animais, quanto para as plantas! Ah, isso mesmo! Temos muita, muita água em volta da gente! Ah, e ai o calor começa a esquentar aquele líquido todo! Aquela água! E ela começa a evaporar! Ah, ela transforma de líquido para vapor! E ela começa a subir! A subir! A subir! E ela junta junto com o ar! Ah, e formam grandes nuvens! E vai aumentando! Vai aumentando! Ah, até que quando ela chega bem alto, ela se resfria e começa a se transformar de vapor para a água! E um a um começa a gotejar! Ah, e se forma chuva! Ah, ai, como eu adoro esse fenômeno! Ah, turminha, se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar! Se eu conseguir responder, ah, muito legal! Mas se eu não conseguir, eu vou estudar e achar uma resposta para a sua dúvida! Ah, ah, sabe? O dia está tão lindo lá fora! Ah, e eu queria aproveitar para o lado para a gente ver formas em nuvens! Eu adoro brincar de ver formas em nuvens! Ah, turminha, sabe que hora é agora? Sabe que hora é agora? É hora de brincar lá fora! Ah, e até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! Tchau, tchau, turminha! Curta e compartilhe nossa página no Facebook e no Instagram! E se inscreva no nosso canal!